se liga na musiquinha legal e ae terracos beleza que quem fala martiano e olha só o jogo que eu tô hoje battlefield 1 vamos pra guerra vamos pra guerra quase idéia eu quero ver bala quero ver bala e o que eles querem e é isso simbora história de guerra tempestade de aço um avanço desesperado dos alemães ameaça a posição do é trunicarts apresenta uma produção das a musiquinha na bosta ao chrisman cresceu oi tá porra e aí a nossa Cê é louco, meu. Battlefield é baseado em fatos reais ocorridos há 100 anos atrás. Caralho, cuzão. Mais de 60 milhões de soldados lutaram na guerra e acabaram com todas as guerras. Glória a Deus. Porém, não acabou com nenhuma. Acabará, né? Contudo, ela mudou o mundo para sempre. Não, você tá inventando uma história. Se liga só, meu irmão. O que virá é o combate na linha de frente. Ninguém espera que você sobreviva. Cê vai morrer. Simbora? É guerra? Não sei. Iho! Eu acho que é assim. Precisamos manter nossa posição. Simbora. Nossa, mano. Faleceu. É bom, é bom. Eita, 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 mano. Eu estou sentindo uma treta. Calma aí, calma aí, calma aí. Adeus, cara. Corre. Cê é o bicho é o mesmo, hein, doido. Resistam! Que miserável. O maluco é brabo. Me acertando, também acertando. Eita, mano, granada. Se fodeu. Nossa, mano. Os caras estão... Como assim? Não entendi. Morre. Mete bala, mete bala, mete bala. Mandei uma posição. Os caras tentaram me matar. Acabou a bala. Acabou a bala. Fudeu. Estou de pistolinha. É, tá bom. É agora, é agora, é agora. Eita, mano. Aqui. Opa. Ita, 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 ita. Ai, 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 ai. Vou morrer. Tu morre, diabo. Eita, mano. Matei. Rachamos o zoio dele de tiro. Matei uma posição. Cê é louco, mano. Ai, eu vou morrer. Uuuh. Olha o lugar. Ai, 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 ai. Tem demência? Carrega, recarrega, recarrega. Recarrega, cê é o da... Mano. Tem o cara dessa chama aqui, mano. Cê é louco, cara. Eita, mano. Peguei foi uma coisa. É burrico. Eu vou morrer. Eu morri. Porra. Ai, morri não. É mesmo, é? A nossa grande aventura. Não pode acreditar. A porra. Porra. Tudo isso. Não pode acreditar. Porra. Pega só! Morre! Toma ali! Eita, mano! Caralho, é bala demais, mano! Bora, bora! Cadê? Não sei! Abre o olho! Eita, caralho! Eles estão por toda parte! Morri! Faleceu! Novas máquinas de extermínio com o tanque mudaram a dinâmica da guerra de repente. Por sorte... Vou contar a história! É, ué! A maioria dos tanques estava do nosso lado. Isso agora é de tanque, meu irmão! Os coitados da infantaria estão contando conosco! Eita, porra! Agora o negócio vai pegar! Se bora, meu! Acabar com todo mundo! Continue motorista! Continue motorista! Olha a voz do cara, mano! Bem louco! Cadê, 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 cadê? Os anjos lá no céu! Eles estão vindo das trincheiras! Usem a metralhadora! Acabem com eles! É... Estamos botando eles pra correr! Continuem! Beleza! Em frente! Pelo rei e pela pátria! Uhul! Vamos caçar alemães daqui até perder! A porra! Caralho, o maluco é brabo! Os caras estão desistindo já ali, ó! What?! Atenção! A tiraria acabou com ele! Nós passamos de um arco gigante com aquela coisa! A porra! Basta-se louco! Dê a volta! Se conseguirem mirar naquela maldita tiraria, acabe com ela! Ah! Ali! Aquela! Boa pantaria! Vamos abrir caminho para os nossos rapazes! Eu tô atirando no meu amigo! Ai, que burro! Dá zero pra ele! Simbora! Ah, esse é meus amigos! Não! Você é burro, cara! Que loucura! Estamos quase lá! Atirem em tudo que se mexer! A gente vai conseguir! Uhul! Uhul! Merda! Atenção! Nossa! Perfeito! 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 Em vez de aventura, encontramos medo! E na guerra, o único ponto em comum... É a morte! É a morte! Quase ideia, meu irmão! Sem ligação no brabo! Eita, moleque! Agora, agora... Aaaaah! Vai ser ruim! 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 Caraca, mano! Eu não tô vendo da onde ele tá atirando! Esse é o tal do Mula! Simbora! 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 O dirigível tá caindo! Tipo Pel danobile! Olha só! Não... Ah! Não tem a caminho? Não tem a caminho? Eu não血o, por e monta? Ei! Vouر um pão! Vai ser ruim! Olha só, acabou a bala. Já avisei que vai dar merda isso. Morreu. Mata, aqui tem coragem. Ah, quero a bala, bala, bala aqui. É pra ir pra onde, é pra ir pra onde, aqui. Eita, lança a chão. Vou na pá, vou na pá, vou na pá. Eita, pô. Ih, fodeu. Eu ia dar ele na pá. Ah, não, não. Ah, louco, mano. É ruim. O cara deu uma pazada em mim aqui, ó. Que merda, hein. Morreu todo mundo. Todo mundo morreu. Pô, mano, levei uma pazada ali do cara. É bala demais, moço. Tô na guerra aqui, cê é louco. Caralho, cuzão. Opa. Tô vivo. E aí, mano? Se eles avançam. Nós avançamos também. Nós avançamos também. Avançamos com tanta vontade que vemos uma luz na escuridão. E vislumbramos um mundo além da guerra, que não está ao nosso alcance. A guerra é o próprio mundo, guerra. Porém, atrás de cada mira, existe uma pessoa. Nossa, cara. Nós somos essas pessoas. Somos os agressores e os agredidos. Somos os honrados e os criminosos. Somos as futuras lendas. E os que são esquecidos pela história. Somos os cavaleiros dos ares. Os fantasmas do deserto. E os ratos da lama. Estas são as nossas histórias. Que jogão, mano. Que jogão. Nossa. Primeira guerra. Bala, bala demais. Arquivo de códices desbloqueado. Ah, se liga só. Então é isso, galera. Isso aqui foi só um gostinho da primeira guerra mundial do Battlefield 1. Galera, se vocês gostarem, deixe seu like. Se inscreva no canal. E eu vou estar trazendo mais porque esse jogo é foda, cara. Ah, joguinho top, mano. É muita bala, mano. É muita bala, é muita guerra. E é tiro pra todo lado. E é isso aí. Vou deixar vocês aqui. Fui. Falou. Até mais.